Olá, tudo em paz com vocês? Vamos falar hoje no nosso programa sobre afinidade, sobre estar junto, sobre ser amigo, fazer parceria, sobre aquelas pessoas que nos orientam. Vamos falar sobre uma relação de amizade, de pai para filho. Você já sabe do que a gente vai falar hoje? Não? Vamos falar sobre ele, ou sobre eles, aqueles que nos intuem. E aí, ainda não sabe do que nós vamos falar? Então eu vou te dar uma dica. E aí, já adivinhou? Nós vamos falar realmente sobre os anjos. O anjo da guarda, os espíritos protetores, espíritos simpáticos, espíritos familiares. Vamos falar sobre essa galera toda hoje aqui no nosso programa do Palavras do Bem. E vocês são os nossos convidados. Então, pega teu café e vem conosco. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Essa, geralmente, é uma oração que nós fazemos pequeninos. Nossos pais nos ensinam, geralmente, a primeira oração que aprendemos. Santo anjo. Mas quem seria esse anjo a quem nós pedimos proteção? A quem a piedade divina nos confiou? Eles, na verdade, são os que sempre estão ao nosso lado, nos protegendo, nos apontando os caminhos para o nosso crescimento. Nos momentos de dificuldades, nos momentos de dores, mas também nos momentos de alegria. Por vezes, queremos saber quem são os nossos ou o nosso anjo da guarda, quem é o nosso mentor espiritual. Mas isso não tem tanto interesse. O importante é saber que ele está sempre ao nosso lado, nos auxiliando. Podemos dar o nome que quisermos para ele, chamá-los da maneira que mais nos agrada. Se você já notou, algumas crianças em terra e idade ainda têm os seus amigos imaginários, que dão, inclusive, nomes a eles, brincam com eles. Não se duvida muito serem, esses amigos imaginários, os mentores e os anjos da guarda dessas crianças. Porque nessa idade ainda estão muito mais ligados aos pequeninos. Dessa maneira, como sabemos, os anjos da guarda são aqueles que protegem, velham o nosso sono, o nosso acordar e o nosso caminhar. Por isso que a piedade divina, como diz a oração, nos confiou para nos proteger. Sempre temos muitos nomes para falar dos espíritos protetores. Nós escutamos falar sobre anjo da guarda, anjo guardião, mentores espirituais, guias espirituais. O que seria, na verdade, cada nomenclatura dessa? Em algumas religiões, chamamos anjo da guarda. Quando estamos dentro da doutrina espírita, escutamos falar muito sobre mentores, sobre guias. Na verdade, todos eles têm a mesma função na nossa existência. Ou seja, os três são a mesma pessoa ou o mesmo espírito. São espíritos de ordem elevada, mais elevada do que a nossa condição. Estão aqui para nos encaminhar, nos direcionar. Por vezes, achamos que não temos esse guia ou esse mentor, esse anjo da guarda, diante das dificuldades que passamos na vida. Mas ele nunca, nunca nos abandona. Pode ser que se afaste de nós, porque nós mesmos escolhemos caminhos diferentes do que aquilo proposto pelo nosso anjo da guarda. Então, precisamos entrar em sintonia com ele para equilibrar essa relação. E por isso, achamos que, diversas vezes, ele não está perto de nós. Mas está. Pode até se afastar um pouco diante dessas escolhas equivocadas nossas. Mas nunca, nunca nos abandona. Além dos anjos que falamos, dos nossos guias e dos mentores espirituais, também temos outra classe de espíritos. São os espíritos que nós chamamos simpáticos. Mas, lembre-se, os espíritos simpáticos não significam necessariamente a simpatia, como o verbete diz. Simpatia significa também afinidade. Dependendo do nosso lugar vibracional, nós vamos entrar em sintonia com esses espíritos. Ou seja, se a nossa vibração estiver mais alta, com certeza teremos a busca e a vinda de espíritos mais altos. Se a nossa vibração estiver um pouco inferior, nós estaremos trazendo espíritos inferiores. E você pode sentir a presença do seu anjo, do seu guia, quando você sente um arrepio, uma sensação boa. Assim como eu sinto agora, no momento. Ele, às vezes, está olhando para nós, olhando como está a nossa vivência nesta encarnação. Nós, além de tudo, temos os espíritos familiares. Aqueles espíritos que estiveram conosco nessa vida ou já estiveram em outras existências. Esses espíritos tiveram essa afinidade conosco através dessas ligações parenterais. Dessa maneira, também, são espíritos que não estão necessariamente superiores a nós. Às vezes, na mesma faixa vibracional ou até mesmo inferior. Mas sempre querem o nosso bem e estão sempre dispostos a cuidar de nós. Além disso, temos os espíritos que estão sempre olhando para uma coletividade. Seja para uma cidade, para um continente, para um país, seja para algum local específico. E, dependendo do grau vibracional deste local, nós começamos a entender a participação desses espíritos de luz aí. E, diante de tudo que nós falamos hoje no nosso programa, nós entendemos que nunca estamos sós. Entendemos que os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, sempre estão perto da gente, nos intuindo, nos auxiliando. E a importância para que nós entremos em contatos com ele, através das orações, das boas ações, para que eles continuem nos intuindo, nos orientando, para que a gente vá progredindo no aspecto moral e no aspecto espiritual. Então, não tenha medo, não se sinta sozinho, nem na solidão, porque sempre tem um amigo ao nosso lado, para nos sustentar, para nos acalentar. Muito obrigado a todos vocês, muita paz e até o nosso próximo encontro aqui, no Palavras do Bem. Clarei a minha estrada Eita, toda a veneça é pá. Acho que era isso. Não era na lua, né? Saiu, meu amigo. Ah, danado. Eita, toda a veneça é pá. Ah, danado. Obrigado.